Olá pessoas aqui é o Thiago Leonardo agora vou ensinar rapidamente para vocês como fazer um Reverse de voz através do Adobe Audition 1.5 primeiramente grave já tem a gravação aí como você vem na tela clique duas vezes em cima da gravação e escolha a parte que você quer fazer o reverso você vai clicar em cima e arrastar com o mouse até o final e logo após você vai clicar em effects e depois escolher a opção Reverse ou Reverso e só esperar o que o Reverso vai ser feito vamos ouvir como estava antes e o depois primeiro antes eu vou tá aqui na seta e e desfazer o que eu fiz vamos ouvir há muito tempo muito tempo atrás você me chamou eu não podia atender você pensou que a nossa amizade acabou por causa disso esse é a voz agora com o reverso fica desse jeito isso aí algumas pessoas falam que a voz do diabo mas eu não acredito nisso não então é isso aí gente só foi minha vídeo-aula sobre reverso de voz através do Adobe Audition 1.5 se inscreva no meu canal e dar um beijo e o que eu vou fazer o nosso canal para vocês